O governo de Mato Grosso é o 19º parceiro mundial do Paging Partner, uma iniciativa global que busca a geração sustentável de riquezas e empregos. É a chamada Economia Verde. E uma política pública de Estado que vai além do atual governo. Por isso, conta com a participação de várias instituições matogrossenses, principalmente de pesquisadores. Entre 2004 e 2014, Mato Grosso reduziu o desmatamento em torno de 90%. Mas o Estado é um dos que ainda mais desmata no Brasil. Por isso, o governo matogrossense assumiu compromissos perante o planeta durante a Conferência Mundial do Clima, a COP21, em Paris, na França, em 2015. Como o fim do desmate ilegal até 2020. Esse programa foi um programa construído por várias secretarias, por vários setores da sociedade civil e pelo setor privado. O que consiste esse programa? Trata-se da estratégia produzir, conservar e incluir. Esse programa pretende aumentar a produção no Estado. Pretende continuar conservando os mesmos níveis de vegetação nativa que hoje já existem no Estado. Na casa de 60% do Estado hoje é de vegetação nativa. E pretende incluir, fazer a inclusão social do pequeno, daqueles menos favorecidos. Como consequência destes compromissos internacionais assumidos pelo governo de Mato Grosso, o Estado tornou o 19º parceiro mundial da Page Partner. É uma iniciativa que engloba cinco agências de desenvolvimento da ONU, a Organização das Nações Unidas. A meta final é de implantar em Mato Grosso a economia verde, enquanto política pública de Estado, no decorrer dos próximos anos, além do governo Pedro Taques. Trabalhar em todas as frentes possíveis, também precisa só conter desmatamento e um tema, preservar água, reduzir emissões da produção agrícola, da pecuária, também do uso do solo. São outras, manter uma matriz energética, limpa. Então, todas essas frentes vão gerar empregos de outros tipos, que não explotam mais a natureza, mas ajudam a preservar, reduzir impactos e levar a uma economia mais sustentável. Esse é o grande projeto que também já demonstrou que gera um desenvolvimento econômico mais rápido e sustentável e com inclusão de novos pós-trabalho mais rápido e sustentável também. Para planejar a economia verde enquanto uma política de Estado, o governo de Mato Grosso vai receber inicialmente, enquanto doação, cerca de 15 milhões de reais. É apenas um valor simbólico, porque o mais importante são os projetos e conhecimentos a serem repassados por 31 agências da ONU, a Organização das Nações Unidas. Isto vai possibilitar a captação de mais investimentos. Esse orçamento não vai permitir fazer os investimentos necessários para transformar a economia do Mato Grosso. Isso vai levar a uma estratégia, vai levar a projetos que são viáveis tanto para o setor privado, investimento privado, como para bancos de desenvolvimento ou a cooperação internacional. Um novo olhar para a ZPE, que isso fará parte, o desenvolvimento do agronegócio que vai se esverdeando para a indústria. Parque Tecnológico de Varza Grande? O Parque Tecnológico de Varza Grande, o desenvolvimento do turismo, que o Estado tem um potencial enorme. Essa é a matriz econômica que o Estado de Mato Grosso passa a absorver. Muito mais ágil, muito mais rápido na sua criação de emprego, com preservação, olhando para as gerações futuras. Obrigado. 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 O que é isso?